Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Viva o imperador, viva a Raiz Isabel! Estamos livres! Está certo! A rua é tanto tua como minha! Está boa, irmão! Nós não somos teus irmãos, teus irmãos estão lá! Não é mais que trabalho para um cabra? Não, não é que trabalho para que? Não, não é bom! São livres! Bom dia! É que é esta fazenda? Vocês estão trabalhando como nós! Sim, de Pisa, Roma! Ruvigo, para esses dois lacciais! De Roma! São inútil a rolarse no esercito. Não vale que se os saís, senão quando se lavora. Por fortuna o trabalho aqui que se é, graças a Deus e a todos os santos. Comunque, aproveitarei. Mas nós temos uma colônia lá sua, a colônia Cecília. Sant'Antonio, que vamos nós. Trabalho! Não uma palavra de aquilo que eu vi, manco uma palavra. Mas por quê? Porque eu, de Platone, não quero mais saber. Mas, Rocco, tu sabe que o nosso experimento não entra nada com tudo isso? Lo so, mas manco uma palavra. Olha, vai bem, vai bem.